G2, limpando, olhando para o outro lado e fazendo a inversão, tocando para o apoio do Enes, ele balançou, vai no fundo do campo, tenta o cruzamento, Thiago Enes deu o rebote para o Reino para bater para o gol, espalma, sensacional Tadeu, uma defesa incrível do Tadeu. Vamos ver essa cobrança, partiu para a bola o Felipe G2, arriscou, pegou muito mal, um desafogo aí o Goiás, tentando o contra-ataque, abertura do Elvis, lá na esquerda para o Caio Vinícius, que faz o cruzamento, o Caio Vinícius chegou para o chute do Aleph Manga, em cima do goleiro, voltou para o Aleph. Tirou de lá o Caio Vinícius, dá o tapa de primeira, bom lançamento do Elvis para a corrida do Aleph Manga, traz com ele a marcação do Romércio, lá vai o Aleph Manga para dentro, para bater para o gol, o chute sai rasteiro. Facilita, né, não trocar os filhos de escola, vamos ver a tentativa do Igor avançando, vem cruzamento para a área, lance perigoso nessa finalização. Olha só, jogada do Igor, vamos ver o Luan Dias chegando para o Goiás, limpou, trabalhou na esquerda, ajeitou para o Aleph Manga, quem solta a bomba, essa bola passa, sumindo sobre o gol do Vinícius. Aí o capitão Lucas Siqueira, entra pelo alto, a bola passa, chega no Neto Pessoa, ajeita mais atrás, chute de primeiro do Matheus, pega na marcação, deu o rebote, Anderson, show de longe, a bola vai à direita do gol do Tadeu. Val Nicolás, a marcação apertou, conseguiu tomar a bola, o Remy vem com o Matheus Oliveira, abre a jogada, chega o Igor na área, puxou para a direita, bate forte, Spalma Tadeu. Vai tentar bloquear uma bola que possa vir em rasteira, vem a cobrança do Elvis, Spalma Vinícius, Arthur. O Neto foi lá, raçudo, ganhou e tocou bonito de calcanhar para o Gedó, suspendeu na área, vem o toque de cabeça, cruzado, na finalização do Igor. Chegada do Goiás, para bater para o gol, a bola na rede por fora, com um desvio. Olha, a bola passou, cara a cara para fazer, gol do Goiás, a left, bang, a camisa número 11. Está coladinho na zona de rebaixamento, vem cruzamento, desvio de cabeça, vai na bola o Tadeu. Acelera, a left, manca, bateu direto. Obrigou.